Atenção, uma cobra atacou uma funcionária dentro de um escritório. Olha o ataque da cobra! Ela e outras duas pessoas caminham tranquilamente em direção à porta. Quando de repente a cobra sai debaixo de um móvel e ataca a mulher nos pés. A vítima começou a pular até que o animal soltou o sapato dela. Depois do ataque, a funcionária saiu mancando com muita dor. Ela teve uma ferida profunda no pé. O caso veio do Departamento de Parques Nacionais, Vida Silvagem e Observação da Tailândia. A instituição fala que a cobra não era venenosa e a funcionária passa bem. Por isso que na roça a gente anda com aquelas botas de borracha. Porque se a cobra picar ali, não passa o dentro dela, tá?